Eu quero que você abra a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20, por favor. João, capítulo 20. A gente tem as crianças hoje aqui que vão apresentar, vou pedir para elas o carinho de de, assim como todos os outros, terem a sua atenção. João 20, a partir do 19. Hoje pela manhã, a gente teve um culto muito especial aqui, às seis da manhã, no culto da Alvorada, e eu preguei sobre lições de um domingo de manhã. E hoje eu quero falar sobre as lições do domingo à tarde, do final do domingo. E esse texto ocorre no mesmo dia em que aquele primeiro de Marcos 16 ocorreu, que nós meditamos nessa manhã. Mas esse ocorre no final do dia. E o texto diz assim, em João 20, a partir do 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Portanto, essa semana, mais uma vez, na Champions League, o Barcelona fez o favor de tomar 3x0. Assim como o Palmeiras agora, pouco aí também. Eu sei que tem muito palmeirense aqui. Não fica bravo comigo, não. Eu nem ia dar esse exemplo, mas eu não tenho culpa. Foi muito recente. E é curioso que nesses jogos, onde tem um jogo de ida e um outro jogo depois, você, se perder o primeiro jogo, obviamente sai em desvantagem para o segundo. E assim como o Barcelona, que jogou contra a Juventus, e o Palmeiras hoje contra a Ponte Preta, perderam de 3x0 no primeiro jogo e estão agora 3 gols em desvantagem para a próxima semana. Eu estou dizendo isso porque estar em desvantagem é horrível. E os discípulos aqui nesse texto de João capítulo 20, estão também com 3 situações pesando contra si. Três fatos. O primeiro deles diz respeito ao tempo. O segundo diz respeito às circunstâncias. E o terceiro diz respeito ao emocional. O primeiro diz respeito ao tempo. O segundo diz respeito às circunstâncias. E o terceiro diz respeito ao emocional. A Bíblia diz no verso de número 19, que já era o cair da tarde. A Bíblia também diz que as portas estavam trancadas. E a Bíblia também diz que os discípulos estavam com medo dos judeus. Ou seja, o tempo pesava contra. Era o cair da tarde. O dia para o judeu, ele terminava no pôr do sol, no cair da tarde. E Jesus tinha dito aos discípulos que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ou seja, o prazo estava vencendo. Eu não sei se você já teve o tempo pesando contra você em algum momento na sua vida. Você dizia, poxa, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás. Poxa, se eu tivesse a oportunidade de começar de novo. De recomeçar. Eles tinham tempo contra eles. A Bíblia também diz que eles tinham as circunstâncias. O lugar onde eles estavam, estava trancado. As portas estavam fechadas. Eles não só tinham relógio contra, mas eles tinham uma situação contrária à vida deles. E se isso não bastasse, o emocional deles estava prejudicado também. Eles estavam com medo dos judeus. Porque eu não sei você, eu por muitas vezes já tive o tempo contra mim, as circunstâncias contra mim, mas eu estava bem emocionalmente. Isso faz toda a diferença. Porque você fala, se a porta não abrir, eu chuto ela. Se não acontecer hoje, cara, eu dou uma acelerada e vai acontecer. Mas quando o seu emocional também pesa contra, tudo se torna mais difícil. Tudo se torna mais complicado. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, mesmo estando nessa desvantagem ferrenha, Jesus se coloca no meio deles. Jesus sempre aparece nos momentos mais difíceis da nossa vida. E talvez você esteja vivendo uma Páscoa como a dos discípulos. A fase, a maré, como diz o outro, não está para peixe. O momento é ruim. As circunstâncias são contrárias. E você não está bem. Mas mesmo assim, Jesus se coloca no meio deles. Nos ensinando três lições básicas. A primeira delas, nunca é tarde para o agir de Deus. Vamos repetir isso juntos e diga assim, nunca é tarde para o agir de Deus. Talvez, para o seu relógio, a situação seja irreversível. Mas eu quero dizer para você que para o relógio de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Não é tarde para Deus agir na sua vida. Deus, Ele chama Jeremias no ventre da mãe, mas Ele também chama Abraão com 75 anos. O tempo para Deus nunca foi e nunca será um problema. Deus é Senhor do tempo. E Ele pode, mesmo que o tempo esteja contra você, te abençoar, te dar vitória em nome de Jesus. Você diga, aqueles mais, o tempo está passando, cara. Minha vida emocional não se resolve. Aqueles, o tempo está passando e minha vida profissional. Já foi o tempo das coisas, o time passou. Mas não é tarde para o agir de Deus. Segunda coisa que essa manifestação de Jesus nos ensina é que não existem portas que Deus não possa abrir. Vamos repetir? Diga, não existem portas que Deus não possa abrir. Eu não sei se você já teve a experiência de perder uma chave e daí o desespero vem. Eu já tranquei chave dentro de carro, minha esposa já trancou chave dentro de porta-mala, eu já perdi chave da minha casa e não consegui entrar. Como é ruim não ter acesso, não poder ir e vir, mas tem alguém que tem nas mãos a chave de Davi, que abre porta e ninguém pode fechar. A Bíblia diz que Jesus entra na casa, mesmo as portas estando trancadas. E esse texto nos ensina uma terceira lição, que a presença de Jesus lança fora o medo. Diga comigo, a presença de Jesus lança fora o medo. Os discípulos estavam em pânico com o medo dos judeus. Uma coisa é quando você tem medo, outra coisa é quando o medo te tem. Era o caso. Estavam possuídos de temor. Mas João, na sua primeira epístola, diz que a presença do perfeito amor lança fora o medo. Já tive a experiência de ter meus filhos tendo um pesadelo, chorando, e o simples fato de eu ir ou a Dani ir e colocar a mão e dar uma sacudidinha, que ela... O coração acalma. O fato de você saber que tem alguém maior do que o problema em que você está vivendo perto de você, acalma o teu coração. E eu quero dizer para você que existe alguém maior do que o seu problema perto de você. É o Senhor Jesus que se apresenta quando o nosso emocional está desmoronando. e quando Jesus chega, quatro coisas acontecem. A primeira delas, a paz invade o lugar. Ele chega e por duas vezes diz, paz seja convosco. A presença de Jesus nos traz paz. Jesus diz, olha, a paz que eu proporciono, a paz que eu posso dar, eu não dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo nos dá é uma paz o quê? Passageira. É uma paz que está ligada a um momento, a uma situação. Dias, tem uns meses alguém de perto estava mal, tendo taquicardia, batedeira no coração e foi parar no hospital. E daí eu falei com alguém da família, falei, poxa, e fulano, o que é que está acontecendo? Ele falou, não, não, não é nada, já está melhor. Era só a falta de dinheiro, ele já fechou um negócio essa semana, melhorou. Não é assim? Às vezes um pouquinho de dinheiro acalma o coração. Mas se o dinheiro vai embora de novo, o desespero chega. A paz que o Senhor nos dá não está ligada a uma circunstância, a uma situação que nós vivemos. Ele é o príncipe da paz. e ele hoje, nessa Páscoa, talvez para você que esteja vivendo dias difíceis, dias terríveis, ele quer inundar o seu coração de paz. Ele é o príncipe da paz. Segunda coisa que acontece quando Jesus chega é que além da paz chegar, a alegria também chega. O verso de número 20 diz que os discípulos se alegraram. Olha que coisa, há alguns minutos eles estavam com medo, há alguns minutos eles estavam em pânico, afinal de contas esses homens deixaram tudo para seguir Jesus. E agora o que estava no coração e na mente deles é o seguinte, será que nós não erramos o pé? Será que a gente não se equivocou ao segui-lo? Mas quando eles veem a manifestação da presença de Jesus de volta, o coração se alegra. Eu quero que em nome de Jesus essa noite o seu coração seja inundado pela alegria de Deus. Sabe irmãos, a presença de Jesus tem que produzir isso na nossa vida. Um antes e um depois. Antes, medo, desespero, ansiedade, preocupação, portas fechadas, depois que ele chega, paz, alegria. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele diz que a alegria do cristão não está ligada a coisas, a circunstâncias, a momentos. A alegria do cristão é cristocêntrica. É ultra circunstancial. Não tem a ver. Ele diz alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos. A nossa alegria está nele. alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente coloca alegria no nosso salário, quando a gente coloca alegria num reconhecimento de alguém, quando a gente coloca a nossa alegria em pessoas, a gente se frustra, a gente se decepciona, mas quando a gente foca a nossa alegria no Senhor, a gente pode descansar. Que ele jamais vai nos decepcionar. Terceira coisa que a presença de Jesus produz é que ele nos comissiona. O que é isso? Ele nos incumbe de uma missão, de um propósito. Ele chega para os discípulos e diz para os discípulos o seguinte, verso de número 21, parte B, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. ou seja, do mesmo jeito, assim como, é uma expressão comparativa, da mesma forma como eu fui enviado, agora eu estou enviando vocês. A presença de Jesus precisa produzir isso na gente. Nós não somos um lago, nós somos uma fonte a fluir. Nós não somos uma caixa d'água que recebe e para na gente. Nós somos alguém que recebe alegria, que recebe paz e que transmite a todas as outras pessoas. O cristão precisa ter esse senso de chamado, de propósito. Houve um tempo na igreja em que a gente pensava que missionário, evangelista, é quem estava na África, é quem estava na televisão, é quem está com o microfone na mão. Não, lá na empresa onde você trabalha, você é um missionário. na sua academia, na faculdade, na escola, no restaurante, na confecção, no salão de cabeleireiro, na metalúrgica, aonde você está, você está incumbido de uma missão, de um propósito. Isso é um missionário. Da mesma forma que Jesus foi enviado, ele te enviou também. Ele disse a esse grupo aqui, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero que você saia daqui hoje com esse senso de propósito, você é um semeador de esperança, semeador de esperança, sua vida, a sua vida requer isso. Daí talvez você diga, poxa Aquiles, mas eu não sei falar, eu não conheço os versículos da Bíblia, eu não sei isso, eu não sei aquilo, e a gente apresenta N fatores que às vezes querem nos excluir da nossa missão, mas existe uma quarta coisa que acontece no texto, eu termino aqui, no verso de número 22, depois de Jesus comissionar os discípulos, Jesus os capacita, Jesus não é aquele que nos dá uma missão e diz, agora se vira, ele é aquele que nos dá uma missão e nos unge para essa missão, a palavra unção significa isso, capacitação, olha o que o versículo 22 diz, e havendo dito isso, dito o que? assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, depois de dizer isso, a Bíblia diz que ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, coisa maravilhosa, você não está indo nessa missão, na sua força, você não está realizando essa missão pelo seu intelecto, pela sua sabedoria, pela sua, não, você está indo pelo poder do Espírito Santo, pare de achar que é pelo muito falar que você vai converter seu marido, sua esposa, pare de achar que é pelo muito falar que seus filhos vão, pare de achar que é pelo, não, é pelo poder do Espírito Santo, não é por força, nem por violência, a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que você saia daqui hoje em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, para cumprir sua missão, para cumprir o seu propósito, Páscoa é um momento de recebermos sim, recebermos paz, recebermos alegria, nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas ao receber é o momento de nós darmos, de nós deixarmos fluir em nome de Jesus, se eu estou aqui hoje é porque um dia alguém cumpriu a sua missão, se você está aqui hoje é porque um dia alguém cumpriu a sua missão e o seu chamado e essa missão não pode parar daqui a pouco os nossos filhos aqui estarão dando continuidade a essa missão a esse chamado é por isso que estão sendo preparados e essa missão nunca vai terminar até a volta do Senhor amém meus queridos eu gostaria de orar por você hoje a noite eu vou pedir para sentado mesmo você fechar os olhos e eu queria antes de nós ouvirmos essa linda cantata de 35 minutos eu gostaria de orar para algumas pessoas que chegaram aqui vivendo dias como os discípulos estavam vivendo se questionando poxa será que tem valido a pena poxa eu deixei tudo eu ouvi a voz de Deus eu não me equivoquei mas as coisas não estão andando as coisas não estão acontecendo as coisas não estão fluindo e tudo isso tem remoído o seu coração mas você não veio aqui nessa noite à toa você não está aqui porque alguém te convidou você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe para te dar paz para alegrar seu coração e para fazer de você um semeador de esperança em nome de Jesus Pai eu quero abençoar cada vida que aqui chegou pedindo que sobre cada um esteja meu Deus a certeza e a convicção de que assim como há dois mil anos aquela Páscoa naquela sala fechada houve um antes e um depois naquele dia dos discípulos haverá também para cada um que aqui chegou Senhor aqueles que chegaram com medo aqueles que chegaram angustiado aqueles que chegaram vivendo dias de portas fechadas com o tempo correndo contra si que recebam de ti agora em nome de Jesus uma paz que só o Senhor pode dar uma alegria que não tem a ver com o ano do carro o tamanho da casa com a viagem X ou Y mas uma alegria que vem do alto que o mundo não pode proporcionar que o teu povo seja inundado dessa alegria Senhor e que saiamos daqui prontos para sermos mensageiros dessa verdade que recebemos o Senhor está vivo o túmulo está vazio e nós louvamos e adoramos o teu nome em nome de Jesus amém e amém você pode dar um aplauso o e o Legenda Adriana Zanotto